Muito bom dia, eu sou Vanessa Santos e se você foi muito magoada e humilhada no passado, e se esse sentimento ainda mora aí dentro de você, hoje nós vamos fazer uma oração muito forte para tirar toda a dor que está machucando seu peito, e vamos clamar pelo perdão de Deus para curar todas as suas feridas, pois o perdão traz o livramento de todas as nossas mágoas, renova nossa fé e abre caminhos para que novas bênçãos cheguem até nós, e ele purifica o nosso coração e nos concede a paz que tanto precisamos. Então já deixe o seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares, para que a nossa corrente de oração se fortaleça cada dia a mais. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E visite o nosso canal de músicas e também o nosso novo canal de orações em espanhol. O link vai estar na descrição do vídeo e fixado nos comentários. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Repita novamente e entregue para Deus. Hoje é sábado, dia 27 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que perdoe os nossos pecados e que nos purifique de todas as nossas mágoas e feridas do nosso passado. Tira de dentro de nós, meu Deus, todas as lembranças daquilo que nos fizeram passar. Perdoa-nos, Pai querido, dos nossos erros e defeitos e nos ajude a perdoar aqueles que machucaram a nossa honra e destruíram a nossa fé. Oh, Senhor, entre agora com a tua providência sobre nós e restaura os sonhos que se acabaram. Reconstrói as nossas velhas estruturas e renova a nossa esperança. Modifica o nosso ser, meu Deus, e traz o amor em nossos corações. Tira toda a angústia do nosso peito e acaba com toda a aflição. Restaura aquilo que roubaram de nós e nos traz de volta a confiança no teu poder. Envia a tua luz, meu Pai, e ilumina os nossos caminhos. Cuida da nossa família, meu Deus. Restaura os relacionamentos destruídos. Reconstrói os casamentos em crise. Edifica o nosso lar, meu Pai, e toque em cada um com a tua unção. Permita-nos desfrutar da tua união e da harmonia no nosso lar, e nos abençoa com a tua provisão. Aumenta a nossa fé em ti, meu Pai, e destrói com todas as dúvidas e incertezas do amanhã. Permita-nos entregar o nosso futuro a ti e descansar em tuas promessas para nós. Entregamos o controle total das nossas vidas em tuas mãos, e te pedimos que nos proteja de todo o mal. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa vida em tuas mãos. E te pedir que nos ajude a perdoar aqueles que nos fizeram mal. E a pedir perdão a quem nós ferimos e magoamos. Pois desejamos, Senhor, ser purificados por ti e destruir com todo o ódio e rancor guardados no peito. Pois não queremos mais, meu Pai, carregar esta dor que castiga o nosso coração. Então leva agora, Pai querido, todo o ódio e pensamentos sombrios que nos atormentam. Desfaz com este sofrimento que nos aprisiona ao passado. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar e ser perdoado. E nos faz ter um coração leve e em paz e cheio do teu Espírito Santo. Cuida dos nossos sonhos, Pai querido, e nos protege dos perigos mortais. Cubra-nos com a tua destra poderosa e nos ampara diante de todas as lutas e batalhas. Abastece-nos com a tua fartura. Enche os nossos celeiros com a tua provisão. Traga a tua abundância para a nossa mesa. Próspera o nosso trabalho e abre todas as portas para o sucesso profissional e financeiro. Ilumina nossa vida, meu Deus. Derrama o teu poder sobre nós e nos abençoa com a tua unção. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaços. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser novas criaturas. E jogar fora todas as coisas velhas que nos aprisionam ao passado. E que nos impedem de andar para a frente. Faça tudo novo em nossa vida, meu Pai. Pois agora nós somos novas criaturas. Arranca de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de seguirmos a Ti. Mostra-nos, Senhor, todas as coisas novas que traz para nós e nos coloca nos Teus caminhos. Fortalece as nossas fraquezas, meu Deus. E nos ensina a não ceder as sentações. Permita-nos, meu Deus, sermos transformados pela Tua graça e receber a Tua unção. Proteja-nos, Senhor, de toda forma de mal. Elimina com todos os inimigos ao nosso redor. Quebra as correntes. Tira os espinhos. Corta os laços de morte. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. Destrói com toda feitiçaria e bruxaria. E leva-a embora com todo o pensamento que não pertence a Ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser novas criaturas e deixar ir pro mar do esquecimento todos os medos, aflições e incertezas que carregamos no peito. Entregamos, Senhor, o controle das nossas vidas em Tuas mãos. E te pedimos que nos leve para o lugar que preparou para nós. Assuma, Senhor, a direção do nosso barco e nos faça navegar pelas Tuas águas tranquilas. E nos abençoe com as Tuas promessas. Porque somos dependentes de Ti, meu Pai. E nos rendemos ao Teu poder para sermos instrumentos da Tua vontade. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós para nos encher com toda a Tua glória e poder. É isso que te pedimos, Senhor. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de tudo mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.